E novamente para o Renato Silva para bater o pontapé de canto. Agora a maneira curta. Cedric, gol! Quem havia de ser? Quem havia de serão está de todo lado? Olha-se para o lado esquerdo, lá está ele. Olha-se para trás e vem ele. Olha-se para o lado direito, cá está. E na frente de cabeceamento não falha. Cristiano Ronaldo, minuto 5, Portugal 1, Marrocos 0. Espetáculo, espetáculo. Como aconteceu contra a Espanha aqui nos minutos iniciais. Portugal é marcado o primeiro golo aqui com uma desmarcação fantástica de Cristiano. E depois todos nós sabemos que ele é muito forte. É um penalti de cabeça de Cristiano Ronaldo. A fazer o seu quarto golo no campeonato do mundo de futebol. Inacreditável! E a eficácia da equipa portuguesa, a Simão, continua em altas neste Mundial, o que também é um bom sinal. É super importante, é super importante. Esta movimentação de Cristiano é fantástica. Deixou o Manuel da Costa para trás. No sentido da...